Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo vou falar mais novidades e notícias bem interessantes aí a respeito do Fortnite e o Battle Royale e pra começar eu quero falar dos Rift Beacons no vídeo de ontem eu comentei que tinham dois Rift Beacons sendo construídos lá no depósito em Poeirado pois bem, hoje esses Rift Beacons já foram transferidos para os locais que serão modificados na semana que vem e manos, olhem só que interessante um desses Rift Beacons foi colocado no centro do lago congelado isso mesmo, o lago que fica na frente do Pico Polar com certeza será modificado na semana que vem e pra quem não tá ligado embaixo do lago tem a cidade do Bosque Gorduroso que digamos que foi removida entre aspas do mapa lá na sétima temporada com a chegada do Bioma da Neve e pra ser bem sincero uma coisa que a galera tá precisando um bom tempo já é que o Bosque ia voltar no mapa afinal a cidade não foi removida, ela continua ali né, só que está submersa, congelada claro não dá pra fazer nada na cidade, mesmo assim a galera já pensou um bom tempo que o Bosque Gorduroso ia voltar no mapa e pelo jeito isso vai acontecer na semana que vem porque eu pelo menos não vejo motivo deles colocarem o Rift Beacon exatamente nesse local e a cidade não voltar no mapa, tá ligado? mas é claro, por enquanto nada confirmado e olhem só, o outro Rift Beacon foi colocado no centro do Paraíso das Palmeiras exatamente, essa cidade muita gente gosta que eu tô ligado então quem sabe ela vai ser totalmente modificada na semana que vem e o que muita gente tá comentando é que vai voltar já na próxima semana o Lamassau Nebuloso né, que ficava exatamente nessa parte aí do bioma de deserto do mapa como eu disse né, claro, por enquanto nada confirmado ainda então deixe embaixo nos comentários o que você acha que vai acontecer com o Lago Congelado e o que você acha que vai acontecer ali com o Paraíso das Palmeiras se você acha que o Bosque vai voltar ou até mesmo o Lamassau vai retornar no mapa eu sei lá, mas eu tô com algumas dúvidas ainda porque todo mundo sabe que os locais estão voltando com alguma coisa especial né e pra ser bem sincero, apenas um local voltou no mapa exatamente como estava antigamente que no caso é Via do Varejo a Ilha Flutuante voltou, é claro, só que ela não está igual tem agora né, um motel lá em cima né, mudou um pouco, tá ligado? e afinal, a Ilha Flutuante não é um local fixo no mapa ela fica se movimentando e agora com a possível volta do Bosque eu tô achando que a cidade não vai voltar a ser exatamente igual o que muita gente tá comentando é que se de fato o Bosque Gordoroso voltar no mapa vai ter uma cúpula ao redor da cidade, assim como outros locais do mapa que voltam né, por conta do Drift Beacons e vai ter dentro da cidade os monstros de gelo é assim como tem lá em Via do Varejo, tá ligado? os monstros do cubo como eu disse, são apenas teorias, nada confirmado ainda mesmo assim, é claro, umas paradas bem interessantes que a galera já está comentando a respeito de mudanças no mapa na semana que vem então se você acha bacana o retorno do Lamassal, também fique ligado porque o local pode estar voltando substituindo novamente o Paraíso das Palmeiras mas enfim, outro assunto bem interessante que eu separei nesse vídeo é sobre o novo pacote que foi anunciado hoje olhem só, o pacote vai se chamar Dark Fire como dá pra ver aí na imagem um nome né, bem da hora, bem chamativo e nesse pacote terão três skins, três skins lendárias a skin da Power Short, que no caso é a roqueira a skin do Homem e a skin da Ark, que eu acho super bonita e também terão três mochilas, que são as respectivas mochilas das skins que eu acabei de falar só que claro, as skins não serão na idênticas, as que tem no jogo elas serão diferentes como dá pra ver manos, a imagem mostra já que a cor será roxa né, alguma coisa assim e o nome do pacote indica alguma coisa sombria também, tá ligado? só que lembrando, esse pacote não tem nada a ver com o pacote das lendas sombrias que foi vazado nessa semana, tá? é um pacote diferente mas pelo jeito, o estilo das skins vai ser basicamente o mesmo um estilo sombrio, alguma coisa desse tipo, tá ligado? só que por enquanto não temos as imagens das skins desse futuro pacote e pra quem tá se perguntando quando que ele vai ser lançado pelo que parece, esse pacote vai ser lançado apenas no dia 5 de novembro, tá? daqui dois meses exatamente ou seja, vai demorar um bom tempo ainda pra ele ser lançado por isso que é bem provável que até lá esses itens serão vazados e é claro, alguma outra novidade eu vou trazer aqui no canal e o preço do pacote, pelo jeito, vai ser de 30 dólares, tá? não é nem um pouco barato, mesmo assim tem três skins lendárias, então caso você gostou já vai preparando dinheiro, né, quando o pacote for lançado lá no mês de novembro, beleza? e bom rapaziada, outro assunto também que eu achei bem da hora de falar nesse vídeo é sobre o que eles acabaram de colocar lá no site da Epic Games olhem só, ajustes na versão 10.20.2 olá pessoal, fizemos mais algumas mudanças no jogo após a atualização de conteúdo da versão 10.20 veja mais informações abaixo manos, isso aqui é muito interessante e muito polêmico também armas e itens, direto pro cofre, ou seja, itens removidos do jogo espingarda de combate, exatamente eu comentei no canal, né, nessas últimas semanas que a galera tá reclamando bastante que essa espingarda tava muito apelona, tinha que ser modificada pois bem, hoje de tarde, agora há pouco, na verdade ela foi colocada no cofre então deixa aí embaixo nos comentários se você gostou dessa mudança ou não e outra espingarda colocada no cofre hoje foi a espingarda de tambor essa aqui, pra ser bem sincero, eu fiquei bem feliz que ela foi removida, porque eu sempre encontrava ela no começo das partidas e nunca matava ninguém, tá ligado? eu sei que eu não sou cara muito bom no jogo mesmo assim, eu fiquei feliz com ela ter sido removida do jogo hoje mas é claro, apenas a minha opinião e a outra arma removida hoje foi o lança-granada de proximidade e também um item voltou no jogo olhem só, direto do cofre rifle de assalto com supressor épico e lendário manos, a Scar com silenciador que muita gente gostava, né foi removida um bom tempo atrás voltou no jogo hoje vamos ver se a galera vai gostar dessa novidade ou não e o rifle de pressão automático teve uma alteração, olhem só o desempenho do rifle de pressão automático estava abaixo em comparação aos outros rifles de precisão esse ajuste ao dano deve torná-lo uma alternativa desejável entre as armas de longo alcance aumentamos o dano base de 31, 33, 35 para 40, 42 e 44 ou seja, o dano dele aumentou bastante mesmo e também tiveram mudanças hoje na jogabilidade olhem só, mudanças no bruto diminuímos a taxa de geração do bruto nas fases da tempestade 3 a 6 nos modos base taxa de geração no modo arena não tiveram alterações com essa mudança esperamos reduzir o impacto do bruto no fim das partidas sem perder sua presença no começo das partidas fase da tempestade 3 nova taxa de geração 33,3% de chance de gerar 0, 1 e 2 e antiga taxa era 25% de chance de gerar 0, 1, 2 e 3 fase da tempestade 4 nova taxa 50% de chance de gerar 0 e 1 e antiga taxa 33,3% de gerar 0, 1 e 2 fase 5 da tempestade nova taxa 83,4% de chance de gerar 0 e 16,6% de gerar 1 e antiga taxa 50% de 0 e 1 ou seja, mudou bastante mesmo no final das partidas e a última fase da tempestade fase 6 novas taxas não são mais gerados brutos e na antiga taxa era 90% de chance de gerar 0 e 10% de gerar apenas 1 bruto ou seja, se você joga bastante os modos padrões solo, dupla, esquadrão, modo cripto mútuo os brutos mudaram muito no fim das partidas eles são bem menos gerados a partir de agora e também mudanças nas pimentas olhem só aumentamos a duração do efeito das pimentas de 20 para 60 segundos elas foram extremamente bufadas triplicou o poder das pimentas e via do varejo o objetivo desse ponto de interesse é ser um local de alto risco e alta recompensa mas achamos que a recompensa estava ultrapassando o risco ao reduzir a disponibilidade dos obeliscos coletar saques raros exigirá um investimento de tempo um pouco maior reduzimos o total de obeliscos de geração de 7 para 5 obeliscos, pra quem não sabe são aqueles fragmentos do cubo que geram os monstros do cubo aumentamos o tempo máximo de restringimento dos obeliscos para 30 segundos antes era 5 segundos o temporizador de restringimento dos obeliscos está em um loop e varia de 1 a 30 segundos diminuímos a chance de saque de lançadores de foguetes ao destruir obeliscos de 18,46% para 10% e também diminuímos a chance de saque de plataforma de salto ao destruir obeliscos de 50% para 40% e esses ajustes já estão no jogo entre para testá-los agora mesmo então galera, agora a pouco de tarde eles fizeram muitas mudanças no jogo as principais é claro são em relação aos itens removidos principalmente a 12 de combate muita gente gostava, muita gente odiava vamos ver se a galera vai gostar ou não dessas mudanças feitas hoje à tarde aí no jogo e por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os desafios por tempo limitado dessa semana 6 os desafios se chamam o retorno e hoje o primeiro desafio já foi liberado que é para você eliminar oponentes com rifle de precisão apenas um oponente só que é claro, são 7 desafios no total afinal, é um desafio liberado por dia ao longo dessa semana e os outros 6 desafios já foram vazados e são esses desafios aqui o primeiro já foi liberado hoje, como acabei de falar o segundo desafio vai ser para você viver mais com oponentes no modo solo ou no modo duplas 150 oponentes no total o terceiro desafio vai ser para você causar dano com itens com mira a oponentes 500 de dano e lembrando que o terceiro desafio por tempo limitado libera também a tela de carregamento da semana e é claro, junto com a tela vem a estrela secreta e no sábado eu vou mostrar o local exato aqui no canal para vocês, tá? o quarto desafio por tempo limitado vai ser para você vascular caixa de munição em campos satais ou em cabana solitária 7 caixas de munição o quinto desafio usar diferentes itens lançáveis na mesma partida 2 itens lançáveis tipo granada, bomba de fedor, bomba de dança 6 itens aí outro desafio vai ser para você pousar no topo de uma ilha flutuante e no meteoro, tá? um desafio bem de boas e o último desafio por tempo limitado dessa semana o último a ser liberado, claro vai ser para você visitar o lago do saque e degraus divinos na mesma partida, beleza? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui se você gostou das mudanças que eles fizeram hoje à tarde, né? porque foi muito de surpresa, tá ligado? a galera não estava imaginando que hoje à tarde eles iam fazer uma grande mudança afinal, eles colocaram no cofre a 12 de combate a 12 de tambor e também lança granadas de proximidade e voltou do cofre o riff de assalto com supressor a famosa Scar com o silenciador comente se você gostou dessas mudanças ou não e se você gostou do vídeo deixa o like maroto porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande para os seus amigos para descrever sabendo das novidades e também para o amigo seu, né? que adorava o boss gorduroso ou o lamaçal nebuloso para ele ficar sabendo que é bem possível que esses locais podem voltar no mapa já na próxima semana então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui